Eu tenho orgulho da experiência que eu represento da Frente Popular, mas eu nasci em 1981. Eu fui eleita vereadora em 2004, muito menina, e desde que eu fui eleita, Melo, vocês governam Porto Alegre. Tu me conheces mesmo, da Câmara de Vereadores. Tu sabe que lá, por exemplo, eu estive ao lado de vocês para apoiar as parcerias público-comunitárias. Ou não estive. Busquem o extrato de votação da Câmara. Só que não dá, Melo. São 16 anos de vocês. Hoje o PSDB ainda te apoiou, dizendo que tu vai dar continuidade a eles. São 16 anos ininterruptos de abandono da cidade. Não dá, Melo, para gostar de ser o experiente, o amigo dos partidos, ter todo mundo na mesa e não assumir responsabilidades. Eu sou uma mulher que trabalhou muito para chegar até aqui. Não é fácil ser mulher na política e eu sei que o senhor e a senhora acompanham esse caso. E realmente tem práticas que são nefastas na política. É o Acordão, são todos os partidos que governam a cidade juntos para tentar manter as coisas como estão. Eu não admito que as coisas fiquem como estão. A nossa cidade é extraordinária e ela pode ser governada de outra maneira. Sem Acordão, sem os partidos que estão aí há 16 anos e que se juntam diante da possibilidade de mudança real na cidade.